Lendas e glórias que agora eu vou contar Anos 90 no vale do São Francisco Ações de guerrilha atormentaram o velho Chico Aterrorizaram em poucos anos Morreu muito inocente o soldado Luciano Morreu muito inocente o soldado Luciano Em pouco tempo o terror cresceu demais Em pouco tempo o terror cresceu demais Pegaram o delegado e balearam os federais Oxambioá, Oxambioá, Oxambioá Lendas e glórias que agora eu vou contar Lendas e glórias que agora eu vou contar Noventa e nove em Belém do São Francisco Noventa e nove em Belém do São Francisco Nasci uma equipe pra da Fia, Cleit e Chico Nasci uma equipe pra da Fia, Cleit e Chico Oxambioá, 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 Oxambioá Oxambioá, 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 Oxambioá Geleia na água e o aleijado a comandar E de início os primeiros resultados E de início os primeiros resultados Zezinho foi pra tábua e doado foi pro saco Zezinho foi pra tábua e doado foi pro saco Lá nos brandões botaram pra torar Lá nos brandões botaram pra torar Morreu Manoelzinho, Oswaldão e Babá Morreu Manoelzinho, Oswaldão e Babá Assalta banco na cidade de Pilar Bahia pede apoio e a equipe vai pra lá Libânio morreu, não há troca de tiro Lá na Raposa, Charli foi baleado E em Itacuruba, Cidão se foi emboscado Mas a equipe não desanimou Mas a equipe não desanimou Foi pro CPS e o serviço aumentou Foi pro CPS e o serviço aumentou A equipe foi pra Serra e no Rio deixou nós A equipe foi pra Serra e no Rio deixou nós Velem com o Zé Vieira e Floresta com o Eloy Velem com o Zé Vieira e Floresta com o Eloy